O progresso se funda no ensino, e no ensino o Brasil se fará. Mais brilhante será o seu destino, o futuro da pátria que está. Bom, para mim, ser um caetanista, eu acho que é você aprender a ter valores, você saber que você é algo importante, você está fazendo parte de uma história que ocorreu há muito tempo atrás, e que com certeza muitas outras pessoas vão fazer parte ainda. Eu acho que a gente é uma sementinha que vai sendo regada, até virar árvore. E se a terra for boa, se a luz for bom, você cresce uma árvore diferente. Foi aqui no Caetano que comecei a fazer peças de teatro, desenvolver essa vontade mesmo, foi bem legal. Foi aqui que eu me descobri, assim, que eu posso falar, poxa, foi aqui que eu descobri tudo. Aqui que eu descobri que eu queria seguir o caminho da música, que eu queria ser uma pessoa melhor, entendeu? Aqui foi o meu primeiro palco da vida. Ser o caetanista é uma honra, é uma tradição, é uma coisa assim, mas como você fala assim, eu sou da família tal, sabe? É um motivo de orgulho. E assim, eu sou da família tal, sabe? E assim, eu sou da família tal, sabe? Então, eu vou falar, sabe? E aí, você vai começar, sabe? E aí, você vai começar.